Fala galera, bora falar de galo feminino? Nada fácil segurar essa turma em casa tanto tempo sem jogar bola. Treinos improvisados, malhação pesada, desafios, cada uma se vira da maneira que pode para soar a camisa, gastar energia enquanto não dá para matar saudade dos gramados. Mas como será que atletas, comissão técnica, coordenação do Galo Futebol Feminino têm encarado essa pandemia? Um momento de muito desafio, onde a gente aproveita esse tempo para buscar aprendizado, para melhorar nosso conhecimento e, claro, estarmos ainda mais preparados quando tudo isso acabar. Ficar longe dos gramados, dos jogos e dos treinos é uma tarefa difícil para elas e só quem vive mesmo disso sabe. Aproveitando o tempo da maneira que a gente pode, mas doida para voltar logo e fazer o que a gente ama. Todos os dias eu pego pensando quando tudo isso vai acabar. Muita saudade, torcendo para que esse momento passe logo. E para você que quer saber como tem sido a nossa rotina, teremos live. Se liga aí. É isso mesmo. Então, para falar sobre tudo do Galo Futebol Feminino, já temos a nossa resenha agendada para quinta-feira às 19h15min. Anota aí 19h15. Além dessas atletas maravilhosas e incríveis aqui ó, Emily, Ilana, Nath e Flavinha, teremos também o preparador físico Guilherme Acácio e a coordenadora de futebol feminino Nina Abreu. Então, todo mundo reunido, transmissão ao vivo em todos os canais do Atlético, no YouTube, Facebook e Twitter. E ainda de quebra vai rolar sorteio de uma camisa oficial do Galo Feminino. Não dá para perder, então já pega aí o link do vídeo na descrição, ativa o lembrete e vem com a gente porque vai estar assim sensacional. Te espero, hein? Tchau, tchau.